beleza gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês a rodona do portão de correr em L mas essa rodona aqui ela não é a mesma do aquela eu fiz uma rodona no dia desse eu fiz porque tem como fazer mas eu comprei duas rodonas aqui são essas rodonas aqui ó são essas rodonas aqui essa daqui ela gira aqui em cima é interessante que ela tem ela tem essa parte aqui que trava essa peça aqui né que trava essa peça isso aqui aí ele tem esse batente aqui ó esse batente que quando você colocar de baixo do tubo tipo aqui assim suponhamos que seja isso aqui aqui ó ela gira e lá embaixo não encosta em lugar algum então isso aqui é uma coisa bem feita essa rodona bem feita agora a cavidade dela é em V para cantoneira não é para ferro redondo isso aqui dificulta um pouco na hora de fazer o trilho de preparar o trilho mas é é boa também né infelizmente aqui na cidade não tem da outra difícil de achar essas coisas aí tem que adaptar muita coisa mais é fui na cidade de Santo Antônio cheguei agora de lá e mesmo assim lá em Santo Antônio que a gente acha muita coisa variedades eu não achei a outra cavidade em U porque é bem melhor não se compara é na hora de fazer o trilho né preparado porque com o ferro redondo a gente só faz curvar ele ele ganha o formato que a gente quer e tá pronto e essa aqui a gente tem que fazer de cantoneira e cantoneira não curva né a cantoneira a gente tem que a cantoneira a gente tem que dar uns cortes nela e puxar ela para o grau que a gente quer mas é isso aí a rodana tá aqui né são duas rodana duas rodana essa rodana tem essa rodana aqui tem mais duas aqui essas rodana aqui tá essa daqui ela fica em cima no portão e essa daqui ela fica embaixo no portão né essa aqui fica em cima então tem que ficar no prumo nas duas no portão daqui gira somente assim e daqui vai fazer o giro de um lado para o outro e também a rodana em cima do trilho valeu galera queria apresentar essas rodanas para vocês e dá um like aí curte esse vídeo é se inscreve no canal você que ainda não é inscrito e atina esse sininho aí para você receber novos vídeos valeu galera valeu